Está entrando no ar, vivências com Jesus, produção e apresentação, Iasmin Madeira. Olá, meus amigos, quanta alegria estarmos reunidos neste momento, evocando a presença do Cristo para essa atividade de amor. Estão comigo vários anjos azuis e também vários amigos queridos que estão dando suporte para este programa. Um beijo no coração de todos. Eu convido vocês, como sempre, todos os trabalhos que nós realizamos, eles são antecedidos por orações. Então, agora, iniciando, nós faremos oração com todos os irmãos participantes. Por que oração? Porque a oração ativa os nossos processos cognitivos, a nossa capacidade de compreensão, de integração com o pensamento dos benfeitores espirituais. Nós aqui estamos com um desejo, que é de nos integrarmos às redes de amor que estão no planeta, tecendo laços de elevação, de saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Este é um momento sagrado, um momento de busca das energias que são o pão da vida, a água do espírito que vai nos descedentar e equilibrar. O nosso corpo espiritual, que Kardec nos chama de perispírito, que é o nosso modelo organizador biológico, é aquela espaçonave com a qual nós vivemos, através da qual nós nos ligamos a um corpo físico e que permanecerá conosco quando este corpo não estiver mais em funcionamento. Então, nós estamos tratando de nós mesmos em vários níveis, no nível físico, o nível perispiritual, mas também o nível mental, emocional. Então, meus irmãos, este é um momento de muita luz e precisamos aproveitá-lo. São tantos os irmãos espalhados, não só no Brasil, mas também que nos acompanham em outros lugares do mundo, que vão acessar este programa. Vem comigo, vamos orar. E hoje nós estaremos trabalhando as questões da meditação, como nós vamos realizar as nossas meditações. Deus, Deus Pai, que sois todo poder e bondade. Aqui nos encontramos reunidos por amor, porque nos envolve um desejo de nos integrarmos à tua mente, que nos faz buscar-te. Já não desejamos mais levar a nossa vida apenas para as questões materiais, no atendimento às necessidades do corpo, mas nós buscamos integração com o teu coração. Sabemos que ainda somos crianças espirituais, mas nós nos entendemos e compreendemos como tuas criancinhas. Abraça-nos, Deus Pai, envolve-nos com o teu amor, que o nosso irmão maior, Jesus, que é o pastor das nossas almas, possa abençoar este nosso momento de paz. Que aonde quer que se encontre um irmão assistindo este programa agora ou futuramente, que receba toda a energia já condensada pelos benfeitores espirituais, nesta egrégora que compõe este programa. Esta vivência com Jesus, graças a Deus, graças a Deus e que todos os nossos irmãos em humanidade se beneficiem, porque quando um homem se levanta, todos se levantam com ele. Hoje nós trataremos de meditação, mas a tônica dessa questão de hoje na meditação será a resignação. Por que a resignação? Porque, meus irmãos, a revolta, a revolta, ela perturba a nossa mente. A revolta nos tira a paz, desequilibra os nossos padrões conscientes e nós acabamos nos ligando às redes de ódio, de irritação, de perturbação espiritual. Mas será a resignação uma sensação, uma emoção de aceitação absoluta e deixar-nos se viciar, deixar que as pessoas nos maltratem, deixar que as situações que nos são tão pesarosas permaneçam sem que nós lutemos para melhorá-las? Allan Kardec, com a sua lucidez habitual, insere no Evangelho segundo o Espiritismo um texto sobre a resignação que eu peço aos irmãos que depois leiam. Ele é do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Então, todos nós passamos por aflições. Isso é natural na existência terrena. Mas como nós vamos lidar com elas? Algumas nós podemos, de imediato, alijar do nosso caminho com equilíbrio. Outras são de difíceis soluções. Nós temos que ter mais calma e mais prudência, mais sabedoria. E muitas vezes o tempo vai elevando e nós vamos ficando angustiados. E vendo atitudes que são totalmente, muitas vezes, contrárias ao bom senso, à ética, atitudes de outros irmãos, muitas vezes nós nos enchemos de indignação. Então, a indignação, ela brota e ela é natural. No entanto, ela não pode virar uma revolta porque essa indignação, se não for tratada, ela vira uma doença crônica e cria-se um processo hipnótico em nós que faz um ciclo. Toda vez que algo nos remeta, algo que acontece no cotidiano, nos remeta à situação difícil, nós podemos cair em desespero, em revolta, em blasfêmias, em palavrões, em raivas, em ódios. Então, ficamos assim, chegamos num pico de desespero, de revolta, de ódio, aí vamos para um movimento mais tranquilo. E ficamos naquele estado de cair uma hora na água e outra hora no fogo. E quanto mais nós nos lembramos dos motivos para ficarmos indignados, mais isso entranha em nós. Como nos aliviar e nos manter em equilíbrio diante das situações que nos ferem tanto, diante de pessoas com as quais nós contávamos, que tínhamos confiança e vemos que elas nos traem, nos prejudicam, nos tiram os recursos materiais, nos difamam, caluniam. Há muitas possibilidades, há muitos casos. Geralmente, encarnados, nós temos que lidar com esse tipo de situação. Eu já lidei algumas vezes, aliás, várias vezes, e foi muito difícil. E tenho certeza que muitos que estão me ouvindo, estão me vendo, já passaram por esse problema. Então, Kardec, com muita lucidez, ele nos fala o seguinte no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12 do capítulo 5. Olhem só, meus irmãos, que lucidez! Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que aguarda aqueles que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Então, a resignação, ela precisa ser ativa. O que é isso, Yasmin? O que vem a ser uma resignação ativa? A resignação ativa é aquela que reconhece o problema, não coloca ele debaixo do tapete, mas identifica que há um problema grave muitas vezes, percebe o quanto ele dói, mas começa a ligar-se a Deus, rogando orientação e equilíbrio para que, com prudência e sob a supervisão dos sábios Espíritos do Senhor, nós possamos, a cada dia, agir de maneira a reequilibrarmos a situação. Mas Yasmin, às vezes, não tem o que fazer, sempre tem o que fazer, porque se não for possível alguma ação física no campo da matéria, nós podemos realizar, pouco a pouco, a libertação no campo espiritual, através da visualização, da oração, através do nosso pedido de socorro com fé, porque Deus conhece estradas onde o homem não vê caminhos. Então, meus irmãos, vamos unir as atitudes que precisamos ter, o passo a passo, sob a orientação e inspiração dos benfeitores, que virão quando nós começamos a orar, quando nós visualizamos Jesus envolvendo aquele problema, aquelas pessoas, aquela situação, quando rogamos que os benfeitores possam ir dissolvendo aqueles mal-entendidos, abrindo caminhos e nos favorecendo com equilíbrio, para que possamos ver as pessoas com as dificuldades que elas têm, dificuldades de ética, muitas vezes, dificuldades morais, dificuldades de medos, de traumas, são complexas as pessoas, muito complexas, e nós não podemos aguardar que elas ajam de acordo conosco, com a nossa visão, e muitas vezes nós também demos aso, abrimos a guarda, e também nos equivocamos na situação, porque somos seres humanos, porque nos equivocamos, nós erramos, nós também temos as nossas dificuldades, então, meus irmãos, vamos evocar com fervor a presença de Deus para as situações difíceis que nós precisamos superar, inclusive aquelas que nos deixaram marcas energéticas de sofrimento, de dor em virtude de calúnia, de traições, enfim, então, continua Allan Kardec nessa análise, Bem-aventurados os aflitos, estas palavras podem também ser entendidas assim, deveis sentir-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores aqui na Terra são a dívida dos vossos erros do passado, e essas dores sofridas pacientemente na Terra retiram-vos séculos de sofrimento na vida futura. É outra situação que a doutrina espírita nos vem esclarecer e que nos acalma a alma, porque quando nós achamos que estamos sofrendo inutilmente, que estamos sendo perseguidos apenas porque na encarnação atual houve inimigos que estão conseguindo nos prejudicar, isso dói muito. Mas quando nós, pela doutrina espírita, reconhecemos que os nossos problemas fomos nós que atraímos porque temos energias desequilibradas, desfuncionais em virtude do passado, aí nós já ficamos mais consolados, sabendo que Deus está agindo para nos proteger, porque Deus e os benfeitores não nos esqueceram e nós estamos passando por um problema ou de saúde ou um problema de perseguição em virtude de algo que, se não demos origem agora, essa origem está lá atrás. Isso nos faz ficar mais seguros, sabendo que Deus não age para nos punir. Nós atraímos circunstâncias e situações em virtude da sincronicidade que a nossa dívida, o nosso comportamento do pretérito atraiu, mas Deus está agindo para nos libertar, para nos amparar, para nos proteger. Esse pensamento nos traz calma e nos traz forças para não sossobrarmos. E continua Allan Kardec. Vós deveis, então, estar felizes porque Deus reduz a vossa dívida, permitindo-vos resgatá-la no presente, o que vos assegura tranquilidade no futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia e a quem o seu credor diz, se me pagar desoje mesmo a centésima parte, eu considero pago tudo o resto e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tiverdes pago o último óbulo. Isso é uma alegoria, é uma imagem, uma metáfora para nós compreendermos que se há um sofrimento pelo qual estejamos passando, há uma dívida. Onde há sofrimento, há um desequilíbrio nosso. Por mais que hoje sejamos as vítimas, mas onde há sofrimento, houve uma falha de nossa parte. Mas isso não se trata de criar culpa em nós. Se trata de nós conhecermos as leis divinas de amor, de justiça, de verdade, de caridade. E reconhecendo que essas leis, elas regem tudo no cosmos, nós reconhecemos que existe uma razão porque Deus não nos abandona. E se o mal nos adveio, ele verdadeiramente não é um mal. Ele é um sofrimento que tem uma origem e que ele precisa ser bem passado com fé, com equilíbrio para conseguirmos superar. E que as intuições virão, as bênçãos de Deus virão para nos acalmar se nós tivermos um passo a passo coerente, funcional e confiante na bondade de Deus. Então, tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Eles são felizes porque pagaram e depois de terem pago serão livres. mas se tudo sendo pago por um lado se endividarem por outro não se chegará jamais a libertação. Ora, cada novo erro aumenta a dívida porque não há nenhuma, seja ela qual for, que não arraste consigo a punição forçada inevitável. Se não for hoje será amanhã, se não for nesta vida será noutra. Então, antes de mais nada meus irmãos, essa resignação é a observação da dificuldade, do problema, não vamos nos permitir o desespero. E hoje nós vamos utilizar uma técnica de harmonização. Nós estamos chegando lá na importância da meditação como um instrumento de lucidez, de saúde mental, física e espiritual. Então, vamos nos acalmar porque nós conseguiremos superar todos os desafios com confiança, com fé em Deus. Tudo passa. Então, quando nós conseguimos caminhar sem revolta, isso já é uma saúde mental e emocional. Mas como nós vamos superar a revolta? Primeiro, toda vez que houver uma lembrança da situação e uma revolta, uma indignação começar a aflorar e nós tivermos vontade de ficar comentando sem parar com um problema que muitas vezes já aconteceu há bastante tempo e a gente fica naquela rotina de rememoração, de comentar e de falar palavrões e de falar injúrias e aí passa. Daqui a pouco algo nos remete, nos relembra aquilo, aí a gente faz o mesmo percurso mental. A lembrança, a gente conta, as pessoas junto a nós ficam nos vendo repetir às vezes variadas vezes a mesma coisa. Muitas vezes os mesmos termos, as mesmas palavras. É uma crise mental, nós não nos damos conta que estamos perturbados e estamos perturbando os ambientes. Mas como se eu sou vítima? Mas o fato de sermos vítimas não nos coloca com o direito de ficar rememorando e falando a mesma coisa um milhão de vezes para todo mundo. As pessoas também têm, nós também temos que pensar que nós precisamos preservar o equilíbrio dos ambientes, das pessoas que conosco convivem, repetir variadas vezes a mesma coisa, desequilibra aqueles que conosco convivem e cria como se fossem verdadeiras conexões neuronais que são aquelas ligações do nosso cérebro, aquelas sinapses que ficam naquele mesmo caminho. Então, se há um start de algo que nos induza a chegar naquela memória, a gente vai ter a mesma reação. Para cortar isso é a oração, a leitura edificante, a prática da caridade, é a meditação. Vamos unir todos os recursos e quando nós ficamos sempre rememorando, nós aumentamos uma sensação de vitimização. Isso é patente. A pessoa que fica recordando, recordando, reclamando, reclamando o tempo todo, ela gera um vitimismo, uma energia de vitimização e ela se habitua com essa energia, ela passa a gostar de falar porque quando fala sobre aquilo, há imediatamente criação de elementos bioquímicos no nosso corpo físico que se derrama pelo organismo inteiro e nós acabamos nos viciando. Olha só, a gente acredita que vícios são só coisas exteriores, elementos exteriores. não, muitas vezes nós nos viciamos com os elementos bioquímicos que nós mesmos produzimos. Então, essa questão da viciação e ficar rememorando e relembrando e falando repetidas vezes a mesma coisa é um vício, um vício mental e um vício que chega a ser fisiológico porque nos agrada inconscientemente o derramamento daqueles elementos bioquímicos que nosso corpo já está se habituando a receber. Olha só, gente, então, na nossa meditação de hoje nós vamos estar trabalhando isso. Você que está me acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a emissora da fraternidade, um beijo no seu coração, que alegria estarmos juntos pela nossa emissora, pela nossa rádio de amor. Você que me acompanha pela Rede Doutrina, você que está comigo pelas outras webs, receba todo o meu carinho. E estou aqui, a Paula Vieira, muito obrigada pelas suas palavras de incentivo e de carinho. Fico feliz. O Ederson Caetano lembra os estudos de Wagner Paixão toda quinta-feira às nove horas da noite, nove e trinta, 21 e trinta da noite pela TV Nova Luz. Wagner Paixão, é só você acessar o Evangelho Rede Vivo. Hoje vai ser sobre a confissão de Pedro. Hoje, quinta-feira. Então, meus irmãos, vocês que estão me acompanhando pela rádio, acessem também a TV Nova Luz que vocês vão gostar bastante. Bem, para aqueles que estão comigo pela rádio Rio de Janeiro, nós vamos fazer uma pausa, mas eu volto já, já. Estamos apresentando Vivências com Jesus com Yasmin Madeira. Estamos apresentando Vivências com Jesus com Yasmin Madeira. Estamos voltando e vamos falar, estamos falando sobre os tipos de pessoas, segundo os estudiosos da área da psicologia. A Ana Silva, ela diz assim, obrigada por suas palavras, meu choro não sai, às vezes me sinto só, me apego na consolação da doutrina espírita, muita gratidão. Mas, exatamente isso, nós precisamos buscar elementos que nos favoreçam, que nos tragam energia e equilíbrio para nós não cairmos na vitimização, para nós não cairmos na indignação e na revolta, para nós não cairmos na hipnose daquele que fica refazendo o mesmo caminho mental e fica falando e se queixando o tempo todo, criando uma ambiência espiritual perturbadora, permitindo invasores espirituais, porque abaixamos o nível mental e entramos numa rede de perturbação. Então, mesmo que nós tenhamos sido vítimas, não se justifica esse comportamento, porque nós precisamos pegar as rédeas da nossa existência. O que fazer para que essa perseguição, essas calúnias, a gente tem que orar, pedir os recursos e ir colocando em ação dia após dia. E se não for possível, como eu falei antes, não é possível nenhuma ação material, nós vamos agir energética e espiritualmente. E a meditação de hoje, ela vai nos dar toda a orientação a respeito disso. Kardec termina esse texto que eu convido vocês à leitura falando o seguinte, A certeza de um futuro próximo, mais feliz, sustenta e encoraja e em vez de se queixar, a pessoa agradece aos céus as dores que lhe permitem avançar. Ao contrário, para aquele que não vê senão a vida corporal, parece-lhe interminável e a dor oprime-o com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de ver a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, levar o homem a moderar os seus desejos e a contentar-se com a sua posição sem invejar os outros. Atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta, tira daí uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto a da alma enquanto por desejo por inveja e por ambição coloca-se voluntariamente em sofrimento e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Então, meus irmãos, nós precisamos observar como é que anda o nosso padrão mental. Estamos repetitivos? Reclamamos das mesmas coisas o tempo inteiro? nós temos hábitos de rememorar situações do passado e ficarmos falando dos nossos sofrimentos? Por mais justo que isso possa ser, por mais que tenhamos verdadeiramente sofrido por culpa dos outros, como nós falamos anteriormente, nós não podemos cair nesse caminho porque nós não seremos felizes, isso é uma doença, uma doença que vai da parte espiritual para a perespiritual e para o corpo físico. E é uma doença para a qual nós não temos como colocar como culpado o outro, porque muitas vezes a gente já tive inclusive um paciente que dizia isso, não, eu quero adoecer mesmo, vou ficar repetindo, eu vou adoecer, vou perder a lucidez para que ela se sinta culpada, para que ela seja infeliz, para que ela perceba o que ela fez, então às vezes a pessoa chega a dizer isso, então isso não pode ser correto, nós somos os responsáveis pela nossa vida e por não permitirmos que as situações de sofrimento nos abalem a ponto de nos tirar a saúde física, mental e espiritual. então nós precisamos de recursos e esses recursos deles nós estamos tratando hoje. Como meditar? Os estudiosos da área da psicologia dizem que na realidade existem três tipos de pessoas segundo eles puderam, como eles puderam classificar. Um tipo de pessoa é aquela que é mergulhada, mas o que é ser mergulhada, Yasmin? Mergulhada é a pessoa que não tem autoconsciência e que acredita que jamais ela vai melhorar, ela não tem que mudar e aí como ela não tem que mudar ela acha que não porque ela nasceu assim, ela vai viver assim durante todo o tempo. Eles dizem que há aqueles que são resignados, acreditando que tem que nascer e morrer assim. Não é a resignação que fala o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho fala de uma resignação ativa, você observar aquela situação, avaliar aquilo que você tem condições do plano material de resolver e no plano espiritual continuar a tarefa sem se permitir desequilibrar-se, sem se permitir a vitimização. Mas tem pessoas que acham que elas nasceram de um jeito e vão morrer daquele jeito que elas não têm culpa, então elas vão morrer daquela maneira porque elas não têm autonomia, elas não têm poder de alterar o seu jeito de ser. É um equívoco porque temperamento não é destino. Temperamento não é destino. Nós podemos ter um temperamento e alterar esse comportamento por ele não ser adequado. Tudo aquilo que nós percebemos que não é adequado, nós temos o poder de alterar. Tem outras pessoas que elas elas umas são mergulhadas, outras são resignadas, mas numa má resignação. As mergulhadas nem têm noção, elas não nem têm consciência do jeito que elas são. Essas resignadas que eles falam, o Goleman, Daniel Goleman fala muito, estuda bem isso no livro dele, Inteligência Emocional. As mergulhadas nem têm consciência de nada, elas são o que são, tem umas que já percebem como elas são, mas acham que não têm condições de mudar porque nasceram assim, o que é um equívoco, não é a resignação que fala Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, existem aquelas pessoas autoconscientes, elas têm noção das emoções que estão brotando nelas, se elas estão com vitimização, se elas estão com ressentimentos, mágoas, se elas estão com ausência de perdão, com culpa, com medo, elas sabem identificar se elas estão com raiva, e elas sabem o que fazer, elas sabem se tratar, olha, essa pessoa, o que ela está fazendo e falando está me deixando com raiva, então eu acho melhor eu me afastar, começar a observar o que eu falo, para depois não me arrepender, então elas se cuidam, olha, eu estou percebendo que eu estou muito repetitiva, eu vivo contando as mesmas histórias o tempo todo para as pessoas, olha, eu estou percebendo que eu sinto um prazerzinho interno de ficar me colocando como vítima e ficar rememorando as situações nas quais eu fui traído, fui caluniado, eu sofri, e eu quero que todo mundo saiba isso, então eu repito várias vezes para as mesmas pessoas, olha só, então, se a pessoa tem condições, se a pessoa tem condições de observar, ela tem autodomínio, ela tem autoconsciência, e conversando sobre isso, refletindo junto como nós estamos fazendo, parece que se abre um potencial, quando nós conversamos, meus irmãos, é muito terapêutico, e além de ser terapêutico, nos previne, ou nos esclarece, e nos dá forças para nós alterarmos os comportamentos que são inadequados para a nossa felicidade, porque nós merecermos ser felizes, e como nós vamos meditar, meus irmãos, a respeito disso, nós, antes de mais nada, em todas as meditações, é muito importante nós relaxarmos o nosso corpo, porque Yasmin tem que relaxar o corpo, porque quanto mais o corpo relaxa, o cérebro físico relaxa e entra num estado de tranquilidade, diminuindo os ciclos por segundo, então, e precisamos entender que quando relaxamos, nosso cérebro passa de um nível chamado beta, que é um nível que desperdiça muita energia, não tem muita concentração, não é um nível que nós utilizamos quando estamos nos relacionando, falando, vivendo, estudando, saindo, então, há uma dispersão, porque precisamos ver e ter várias coisas ao mesmo tempo, ter a percepção de várias ocorrências, a gente ouve o trânsito, a gente olha para frente, a gente percebe quem está atrás, são múltiplas atenções, então, nós não temos foco quando estamos em beta, é natural, nós também temos que viver em beta, ou seja, são mais de 20 ciclos por segundo, são de 13 a 21 ciclos por segundo, mas quando vamos para alfa, esse alfa é a designação de um ciclo bem tranquilo, um ciclo que antecede aquele sono mais profundo, que já é o teta e depois aquele processo quase que de coma mesmo, quem está em coma está em delta, quase um, dois ciclos por segundo, porque o cérebro ele trabalha em, poderíamos dizer, com atividades elétricas, então, ele pulsa e essa pulsação consegue ser identificada, inclusive, pelo eletroencefalograma e outros maquinários que hoje em dia existem e se percebe, então, que o nosso cérebro ele trabalha em ciclos por segundo, foi classificado quatro mil vezes de ciclos por segundo e o ideal é nós meditarmos em alfa, que é aquele ciclo que nós não perdemos a consciência, mas estamos profundamente relaxados e para relaxar nós podemos utilizar qualquer técnica, não há nisso nenhum esoterismo, há nisso, como fala Richard Davidson, esse grande iluminar, esses pesquisadores são maravilhosos hoje em dia, tem nos trazido grandes confirmações de técnicas ancestrais e ele fala da importância da meditação, é um dos pais do Mindfulness, que é exatamente uma outra palavra que quer indicar meditação, equilíbrio, harmonia da mente, então, quando nós chegamos a alfa, nós conseguimos entrar em sintonia com o universo, com a mente divina, com essa rede de amor, com a pulsação do planeta, os animais pulsam em alfa, então, é como se nós integrássemos uma rede de paz e isso nos alimenta, nos equilibra e esses processos, muitas vezes, automáticos que já se instalaram em nós de vitimização, de revolta, de necessidade de ficar falando e falando repetidamente os mesmos problemas, as situações que parecem ser sem saída, surgem luzes novas porque nós estamos canalizando, abrindo portais interdimensionais através dos quais os benfeitores espirituais conseguem nos alcançar com tranquilidade, porque nós estamos mais tranquilos, então, amigos queridos, quanta coisa boa que nós podemos alcançar acalmando o nosso corpo, vem comigo, hoje nós vamos continuar utilizando algumas técnicas e a cada semana nós vamos inserindo novas técnicas, hoje nós vamos fazer a contagem de 10 a 1 e vamos associar a cada número uma parte do nosso corpo, com o tempo nós vamos repetir isso várias vezes, vai sendo automático e toda vez que você falar aquele número relacionado àquela parte, automaticamente aquela área do corpo vai relaxar profundamente. Vamos lá? Sente-se de forma confortável, mas não amolende demais o corpo, porque o ideal não é dormir, o ideal é ficar profundamente relaxado, porém com consciência. E se você vier a dormir, fique tranquilo, o inconsciente está sempre alerta e vai ser útil da mesma forma, só que pesquisas comprovam que há uma regeneração celular maior quando nós entramos em alfa com consciência. Vamos lá, então? Inspire profundamente e ao expirar, vá contando mentalmente comigo e relaxe o seu corpo. imagine o número 10 na área da cabeça e solte, solte a área da cabeça, a musculatura em torno dos olhos, da boca, o couro cabeludo. A partir de hoje, toda vez que você imaginar o número 10 na área da cabeça, o seu corpo automaticamente vai relaxar profundamente nesta área. Pense agora no número 9, bem na área do pescoço, 9 na área do pescoço e a partir de hoje, todas as vezes que você associar o número 9 na área do pescoço, automaticamente, esta área vai relaxar profundamente. Imagine agora o número 8 deitado como um símbolo do infinito sobre os seus ombros. Basta isso para que os seus ombros relaxem, os braços relaxem, mãos e dedos relaxem também. Usufrua, solte, é seguro relaxar. Imagine agora o número 7 na área das costas. Toda vez que você pensar no número 7 na área das costas, essa área vai relaxar e você vai se sentir muito bem, com tranquilidade, entrando num estado de paz e de bem-estar. Pense agora no número 6 na área do tórax. E toda vez que você associar o número 6 à área do tórax e a partir de hoje, você vai relaxar profundamente esta área. Solte, sinta a sua respiração fluir de forma muito agradável, com tranquilidade. Imaginando o número 6 na área do tórax, os brônquios se abrem, você respira com facilidade, os alvéolos que compõem os seus pulmões se iluminam e você percebe claramente que é Deus que respira e ajustando tudo que for necessário para a sua saúde e para a sua paz. Pense agora no número 5 no alto ventre. Bem na área onde fica o estômago o esôfago toda esta área do alto ventre. Quando você pensar no número 5 a partir de hoje aí ligado a meditação esta área vai relaxar totalmente e você sentirá um grande bem-estar uma leveza. Muito bem. Pense agora no número 4 no baixo ventre e ao pensar no número 4 no baixo ventre automaticamente todos os órgãos desta área irão relaxar entrar em estado profundo de paz irão se reestruturar energeticamente mente e a saúde brilha ilumina e invade cada célula com o número 4 você também relaxa as pernas e os pés vamos lá nós contamos de 10 a 4 ligando cada número a uma parte do seu corpo físico agora nós vamos relaxar a sua mente vamos relaxar profundamente a área das emoções e também a das energias físicas vibrantes a da vitalidade pense no número 3 no centro da cabeça e você vai relaxar o seu psiquismo número 3 pense no número 2 lá dentro do seu tórax bem na área do centro cardíaco e você vai receber um bem-estar emocional imenso e agora com o número 1 você bem na área do seu plexo solar como se você tivesse um sol no abdômen essa área da vitalidade vai se equilibrar você é luz porque você é filho de Deus você é filha de Deus e Deus é luz você é amor porque você é filho filha do amor divino você é poder do bem porque você é filho filha do maior poder do universo Deus que é onipotente onipresente soberanamente justo e bom contando assim de 10 a 1 você relaxou o seu corpo e pode até mesmo visualizar aquela situação que nós desejamos neutralizar ou encaminhar veja-se totalmente iluminada iluminado totalmente vitalizada vitalizado e em torno de você agora na área principalmente da cabeça uma energia divina se faz de forma que toda a crença limitante é dissolvida agora toda a hipnose é dissolvida agora negativa toda e qualquer ligação magnética que possa existir ou energia desqualificada ligando a entidades perturbadoras se desfaz agora em nome de Deus a libertação se realiza em nome de Deus e você a cada dia está e estará mais mais e mais confiante equilibrada equilibrado ligado ligada ao coração de Deus muito bem está na hora de você retornar e é simples para sair desse estado meditativo basta colocar a atenção nas narinas utilize a sua consciência como um instrumento de observação e sinta o ar mais frio entrando o ar mais morno e úmido saindo o ar mais frio entrando o ar mais morno e úmido saindo e você vai tendo consciência do nariz da sua boca você inspira fundo e ao expirar a sua consciência desperta plena de luz e paz se integra em cada célula do seu corpo órgão a órgão você retorna em paz plena pleno de luz que delícia muita paz muita paz em Jesus abre os olhos movimenta seu corpo e sinta a presença dos benfeitores em torno de você você que me acompanha pela rádio Rio de Janeiro um beijo no seu coração até o nosso próximo programa acabamos de apresentar vivências com Jesus produção e apresentação Yasmin Madeira Música 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 Legenda Adriana Zanotto